Bom dia rapaziada Olha aqui Catanduva como é que está A cidade Você não está vendo um palmo aí Na frente do nariz, está vendo só Cidade Inteira Nudada Olha cá para frente Onde apareceu Uma moto, um carro no C Olha só, não dá para ver Nada, nada, nada Para isso Névoa puro Olha só aí pessoal Para isso Tudo branco Está vendo só Não vê nada Na frente do nariz Dizendo Não vê nada 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 Olha só Tá vendo só pra isso aí, ó? Tá tudo na négoa, tá vendo? Cedinha aqui, ó. Parar aqui agora um pouco, né? Chega, né?